42ª Festa do Fazendeiro, estamos aqui agora diretamente do camarim dessa dupla, né? Victor e Léo, estamos aqui hoje, né? Começando a primeira noite nessa quinta-feira da Festa do Fazendeiro. Ao meu lado está aqui nessa dupla maravilhosa que não é a primeira passagem em Rio Paranaíba. Quando eles estavam começando a carreira na época da música fada, eles vieram aqui. E hoje estão trabalhando com um novo DVD, estão voltando e retornando à nossa cidade. Victor, conta pra gente qual é a sensação de cantar pra mais uma vez uma multidão aqui em nossa cidade. É sempre muito boa. A gente está jubiloso, né? Comemorativo em relação à nossa carreira. São 32 anos de música. Deve ser mais que a sua idade. E aí a gente chega num ponto em que a maturação te dá a sensação de assistir e viver ao mesmo tempo o show. Acho que num tempo de trás, você faz o show, ele acontece quando você vê, passou, e você não viu nada direito. Você estava aprendendo muita coisa, absorvendo um monte de coisas. Hoje a gente é capaz de, já sabendo mais ou menos a trilha, não sabendo tudo, claro, a gente está sempre aprendendo, a gente consegue assistir e ao mesmo tempo atuar. E acho que quem prova melhor disso, além da gente, é o público, né? Então a gente passar por aqui, revisitar essa galera que revisita a nossa música ao vivo, é uma troca maravilhosa. Muito bem explicado. Vamos conversar também com o Léo. Léo, você também mais uma vez voltando à nossa cidade, com um novo projeto agora e um novo DVD, né? Então a gente tem uma recordação não só das músicas do passado, mas também agora com novas músicas com repertório completo. Tem, a gente gravou no Morumbi, em São Paulo, no mês de março, né? A gente está esperando um momento para lançar, não lançamos ainda nenhuma canção, nenhum single, mas temos aí cinco, seis canções inéditas, com participações também do Daniel, do Jorge Matheus, e temos as canções regravadas, mas com uma roupagem nova, né? Todas ressignificadas. Então a gente está na expectativa, acredito que esse ano ainda a gente deve lançar. Isso aí. Para a gente finalizar, gente, deixa aí um abraço dessa dupla para os ouvintes da Rádio Paranaíba e Máximos e para toda a população de Rio Paranaíba. Posso agradecer pelo privilégio de estarmos aqui na Festa do Fazendeiro, né? Com vocês, a Rádio Paranaíba. E Máximos. E Máximos também, a vocês todos que estão com a gente essa noite aqui. Muito obrigado, privilégio para a gente. Que região bonita aqui, né, cara? A gente estava viajando para cá e observando. Muito legal. Isso aí. Obrigado a Paranaíba FM, a Máximos FM, a você pela gentileza. E tudo de bom para todos. Que a gente se reveja em próxima. Isso aí. Encerramos agora diretamente para as nossas emissoras. Sua rádio, Paranaíba e Máximos FM. A Máximos FM, a Máximos FM, a Máximos FM, a Máximos FM.